Eu vou ganhar coragem para dançar com ela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela Porque quem não arrisca, não petisca Eu fui ao baile para arranjar uma miúda Estava sozinho e não tinha companhia Quando cheguei havia tanta mulher linda Mas a que mais me agradou foi a Maria Júlio de hoje vou tentar falar com ela E lhe pedir para me dar um pé de dança E no escurinho entre beijos e amassos Vamos dançar porque esta noite é uma criança Eu vou ganhar coragem para dançar com ela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela Porque quem não arrisca, não petisca Eu fui ao baile para arranjar uma miúda Estava sozinho sem ninguém para dançar Quando cheguei havia tanta mulher linda Mas a Maria me encantou com o seu olhar Júlio de hoje vou tentar falar com ela E lhe pedir para me dar um pé de dança E no escurinho entre beijos e amassos Vamos dançar porque esta noite é uma criança Eu vou ganhar coragem para dançar com ela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou ganhar coragem para dançar com ela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou ganhar coragem para dançar com ela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou fazer de tudo para estar nos braços dela Porque quem não arrisca, não petisca Eu vou ganhar coragem Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo para me enlouquecer Roubaste-me um beijo, quero mais e mais Um beijinho roubado que eu não quero outra vez Fui sempre muito envergonhado Não tinha planos para namorar Mas tu entraste em minha vida Bem decidida para me beijar O teu olhar era atraente E eu tentei sempre não me envolver Mas tu vieste como louca Beijar-me na boca e eu fiquei a tremer Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo que eu não te pedi Roubaste-me um beijo e eu já não sou capaz De ficar um segundo sem pensar em ti Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo para me enlouquecer Roubaste-me um beijo, quero mais e mais Um beijinho roubado que eu não quero outra vez Fui sempre muito envergonhado Não tinha planos, estava sozinho Mas tu entraste no meu mundo Pronta para tudo, mas que castigo O teu olhar era atraente E eu tentei sempre não me envolver Mas tu vieste como louca Beijar-me na boca e eu fiquei a tremer Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo que eu não te pedi Roubaste-me um beijo e eu já não sou capaz De ficar um segundo sem pensar em ti Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo para me enlouquecer Roubaste-me um beijo, quero mais e mais Um beijinho roubado que eu não quero outra vez Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo que eu não te pedi Roubaste-me um beijo e eu já não sou capaz De ficar um segundo sem pensar em ti Roubaste-me um beijo que eu não te quis dar Roubaste-me um beijo para me enlouquecer Roubaste-me um beijo, quero mais e mais Um beijinho roubado que eu não quero outra vez Um beijinho roubado que eu não quero outra vez Um beijinho roubado que eu não quero outra vez Roubaste-me um beijo que eu não quero outra vez Roubaste-me um beijo que eu não quero outra vez Roubaste-me um beijo que eu não quero outra vez Música 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 Música